Com a Kali, agora você pode! Cabelos afro para mega hair e apliques tic-tac a partir de 49 reais. Mude seu visual hoje mesmo e fique ainda mais linda por menos do que você imagina. Venha para a Kali, a mega store dos cabelos em Itajaí e descubra uma nova mulher em você. Kali Cabelos, em frente à igreja matriz de Itajaí. Fone 33488877 ou compre pelo nosso site www.kalicabelos.com.br Kali Cabelos